Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui o Alê, tudo tranquilo? Então galera, conforme prometido no vídeo anterior, estou aqui trazendo o vídeo ao qual havia falado pra vocês, de uma filmagem que foi captada um som muito estranho no céu, e assim, é um vídeo especulativo que eu estou trazendo pra vocês, a gente não sabe ali realmente o que ele captou ali na hora da filmagem, pode ser um barulho de um trem, vocês vão ver o vídeo, vocês vão tirar suas próprias conclusões, pode ser um barulho de um trem, pode ser um barulho de uma indústria perto, a gente não sabe, tem aquelas caldeiras, mas pode ser também isso aqui, pode ser isso aqui, sinais no céu, que nem a gente está com base bíblica aqui, Lucas 21,11, olha o que diz aqui, e haverá em vários lugares, grandes terremotos, e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas, grandes sinais no céu, a bíblia não fala que tipo de sinal que é, pode ser sinais de luzes, que nem a galera filma muito isso, o pessoal acha que é temas, porém extraterrestres, mas na verdade, eu já fiz vídeo mostrando que na verdade eles são intraterrestres, esses seres, né, então pode ser esse tipo de sinal, pode ser inclusive sinal sonoro, que nem o vídeo que vocês vão assistir agora, né, então galera, eu estou com um convidado aqui, que ele estuda bastante esses assuntos, né, e que é o Ricardo, do canal Conspirações e Evidências, está aqui o canal dele, tá, um canal que eu gosto muito, inclusive ele reagiu aqui ao nosso vídeo sobre a... 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 que apareceu em Sandai, no Japão, né, ali o vídeo da ISS, mas ele tem uma outra opinião sobre isso, é muito importante você assistir também, beleza, e... e olha só, ele também colocou um vídeo aqui há quatro horas atrás, né, falando dos últimos acontecimentos de Israel, né, então vou passar a palavra aqui para o Ricardo cumprimentar vocês, Ricardo, meu amigo, seja bem-vindo, né, a fazer uma visita aqui no nosso canal, e... não estamos em live, mas estamos em vídeo, então dá um oi para essa galera top aí, Ricardo. Ô, boa noite aí, Ale, boa noite galera do canal Com Terra Plana Evidências aí, é... estamos juntos aí, né, vamos ouvir direitinho esse... esse vídeo aí do Ale. Cara, o Ale é um irmãozão aí, firmeza, né, tá sempre ligando aí pra gente aí, procurando saber notícias da gente, como é que a gente tá, e eu amo demais esse irmão aí, cara, é... pode passar 10 mil anos que tiver aí, 10 mil Terra Plana, canal, não interessa, é... esse meu amigo aí, hein, eu defendo punhos e dentes. Ô, tamo junto, meu querido, pô, tamo junto, Ricardo. E, Ricardo, tu me comentou que tu já chegou a ver outros vídeos, né, desses sons que, de vez em quando, a galera filma, né, capta alguns sons estranhos no céu, né. Eu até comentei contigo que, de repente, né, pode ser até uma ressonância no próprio firmamento, no próprio domo, né, a gente sabe que existe uma ressonância sonora, uma ressonância magnética, de repente, a gente não sabe, né, como eu falei, é um assunto especulativo, mas pode ser alguma coisa referente a isso, né, o nosso domo, né, Ricardo? Então, olha, existem diversos estudos muito bons, cara, com relação a isso. Inclusive, já vi estudos de pessoas dizendo que o domo, pelo fato dele se mover, né, algumas pessoas dizem que o domo se move, né, como se fosse uma máquina. Se a gente for levar por esse contexto do domo se mover, realmente ele tem que emitir um som. Porque maquinário que a gente vê, motor, ele faz um som, seja um som baixo ou alto, mas ele faz. A gente ouve sons no céu em vários vídeos. Alguns são especulativos demais, alguns são sugestivos, né, você percebe que ali é falcatrua, só que tem um outro que você fica assim, pô, cara, essa pessoa não tem, pra quê? Porque a pessoa, de repente, tá passando na rua do nada, virou e filmou. Igual acontece da pessoa filmar acidente de carro, né, aquela coisa ali instantânea, né, de, de, o que chama de reação. E eu já ouvi alguns sons que, pra mim, é, você fica assim, com o coração na mão, cara, quem conhece a palavra, né, conhece o, as escrituras sagradas, você fica assim, pô, já tá chegando, né. E esse que você mostrou pra mim, antes da gente começar a gravar aí, lembra muito o som do chofar, né, o som da trombeta lá, que é usado em Israel, né, lembra bastante, aquele som estridente, né, lembra bastante. A gente tem que apurar bastante, estudar muito o assunto, né, e, como você falou, né, isso é especulativo, mas quem é conhecido a palavra fica com medo, né, a gente fica assim, poxa, tá se cumprindo muita coisa, né, tá se cumprindo muita coisa. Tu falou em Israel, e alguns anos atrás, eu vi um vídeo que foi gravado em Israel, né, que tinha esse som no céu. Eu não sei se vocês se lembram, inclusive apareceu um círculo no céu, um círculo no céu junto com um som, e é um som muito parecido com esse vídeo que a galera vai ver agora aqui, né. Então, como a gente falou, né, galera, a gente não tá batendo martelo, a gente não pode fazer isso, né. Como eu falei, o vídeo que vocês vão ver, a impressão que eu tive ali parece que ele tá filmando, tipo o céu, algumas casas, e parece que é algum trem que começa a freiar, é alguma coisa parecida com isso, só que não parece, né, ele começa a filmar o céu. E assim, tudo leva a crer que se fosse algo assim, ele não teria postado, né. É um som muito estranho, né. Eu acho que a gente ouvindo, vendo o vídeo já dá medo, cara, imagina estar presenciando algo assim, né. Então, a gente sabe-se que no final dos tempos, né, galera, eu creio que a gente tá muito perto de, assim, a gente já tá vivendo praticamente o apocalipse, infelizmente, né. E, assim, infelizmente pra alguns, e felizmente pra todos nós, porque é a vida de Cristo, né. A gente fala assim porque, nossa, é costume também, a gente, é tenso, né, galera, é tenso. Vocês me entenderam. Então, assim, a Bíblia fala de sinais, sinais nos céus, né, no fim dos tempos, né. Então, tu falou de Israel, Ricardo, e, sim, aquele xofar, é como se fosse, grosseiramente falando, galera, é como se fosse um berrante dos pantaneiros, mas ele também é feito com chifres de animais, né. Mas eles são do... Quem é que usa aquilo em Israel? É sumo sacerdote? Quem é que usa aquilo em Israel, Ricardo? O xofar, ele é feito do chifre de carneiro, né. É uma referência ao sacrifício de Abraão, né, que no lugar de Isaac, né, como Abraão ia sacrificar Isaac pra Deus, em oferta a Deus. Deus falou pra Abraão não sacrificar, aí apareceu um carneiro, né, aquele preso, né, nas galhas, na árvore, e foi sacrificado. O xofar é feito daquilo. É um instrumento cerimonial, né, ele é tão antigo quanto a flauta, né, que era usada, porém a flauta não tem fator cerimonial, né, então é usado mais pelos sacerdotes, né, é pra anunciar, né, tipo, algum evento, né, por exemplo, a Páscoa Judaica, né, o Rasha Roshanah, né, que é o Ano Novo Judaico, que vai acontecer agora, inclusive, em meados de outubro, né, onde o Yom Kippur é logo depois, né, antes do Yom Kippur. Então, tá acontecendo muita coisa, e o termômetro do nosso mundo, que nós somos cristãos, é Israel, cara. Vocês querem saber quando é que vai acontecer o fim do mundo? Volta os olhos pra Israel. A nossa preocupação tem que ser voltada pra Israel. Verdade. Temos que orar por Israel também, né. Então, e também a gente, eu não sei se tem alguma passagem bíblica falando sobre as trombetas dos anjos, né, eu não me lembro agora, né, mas também a essa... a essa... isso também, né, que... É na vinda da igreja, né, é na vinda da igreja triunfante, né, que fala que o Deus quando voltar, ele vai voltar ao som de trombetas, né. Pois é, então. Então tem tudo isso, galera, né. Como eu falei antes, é um assunto... É um vídeo aqui especulativo, a gente não tá batendo o martelo em nada, a gente não tá falando, ó, é anjo, ou é a trombeta do fim dos tempos, não. A gente não pode fazer isso, né, até porque a gente não sabe, né, mas a gente só tá trazendo aí pro conhecimento de vocês, né, pra vocês também assistirem e ficarem cientes, né, desse fenômeno que foi registrado nos céus dos Estados Unidos. Tá bom, galera? Então, vou passar aqui a palavra pro nosso querido Ricardo, pra ele fazer um convite especial pra vocês, pra vocês também estarem se inscrevendo no canal Conspirações e Evidências, tá, um excelente canal do nosso querido Ricardo. E também o Ricardo, a esposa do Ricardo, tem um canal também, aí pras mamães, né, aqui do canal, vocês vão gostar bastante. Então, Ricardo, tá contigo a palavra e muito obrigado aí pela participação no vídeo de hoje. Tamo junto, meu irmão. Cara, eu que agradeço, olha, inclusive, Alê, a gente, de repente, a gente pode bolar aí da gente fazer uma live pra falar sobre esse assunto dos mistérios aí do senhor relacionado às profecias, né, de Israel aí, cara. Verdade. Porque tem muita gente que ela tá alheia, né, ela não sabe o que vai acontecer, né, ela tá assim, poxa, mas como vai ser esses sinais, né? É igual assim, a gente tem que levantar inúmeras hipóteses, por isso que a gente fala em especulação, você tem que vir com inúmeras hipóteses, inúmeras. Uma delas pode ser, a gente não tá dizendo qual é, uma delas pode ser, ou seja, a gente tem que pensar muito, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro. Então, a gente pode, de repente, fazer isso aí, montar uma live com você aí, gente, falar sobre isso aí. Eu sei que você gosta muito disso, né, já cansou de fazer live falando sobre Israel, e você é um cara apaixonado por Israel. Verdade. Eu também sou, né? É legal. Eu que agradeço aí a participação aí, né, no seu vídeo aí, cara, pra mim foi inusitado, né? Eu liguei pra saber como é que você tá, porque você não me respondeu hoje o dia todo, né? E... pra saber outras coisas também, você tá bem, né, cara? Eu falei, ah, vou ligar, né? Mas é isso aí, galera, quem quiser se inscrever no meu canal tá ali, canal Conspirações e Evidências. Eu prefiro que dê prioridade ao canal da minha esposa, né? Principalmente as mamães aí, os papais que gostam de cuidar da cozinha, ajudar a esposa em casa, né? Lar e Maternidade Real. Então, ah... Valeu, obrigado, cara. Então, o canal... O canal da esposa do Ricardo é Lar e Maternidade Real e o canal do Ricardo, Conspirações e Evidências, né? Que nem vocês estão vendo assim. Eu vou deixar os dois links, galera, na descrição. Se inscrevam, não dá força aí pro nosso querido Ricardo. Ricardo, pô, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto, né? E vamos sim marcar uma live aí, de repente, pra amanhã, né? Depois aí a gente faz uma live zona assim. Matar a saudade aí das lives. E agora eu vou deixar... Pode ser, pode ser. Tamo junto, Ricardo. Então, meus amigos, agora eu vou deixar o vídeo com vocês, tá? Como eu falei antes, Como eu falei antes, é um vídeo... A gente não tá afirmando nada aqui, mas pra vocês também ficarem cientes, né? Do que foi gravado, né? A Bíblia fala de sinais nos céus. Que tipo de sinais? Ela não fala que tipo de sinal. Sinais luminosos, a queda do plasma, que também pode ser um sinal, né? Ou os sinais sonoros. Tudo que é tipo de sinal no céu, a gente tem que ficar atento, galera. Certo, meus amigos? Então, estamos juntos. Fiquem com o vídeo. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí